Música No município de Sarandi, a feira do produtor apresenta uma estrutura diferenciada. A construção da feira é resultado de um recurso do RS Rural Especial aplicado por uma associação de produtores para a comercialização dos produtos da agroindústria familiar. Música Quando se fala em feira do produtor, imagina-se um espaço ao ar livre, cheio de produtos agrícolas. Mas aqui no município de Sarandi, a estrutura é diferente. Foi construída pelos próprios agricultores. É uma área coberta, tipo um mercado, onde os produtores trazem seus produtos para a comercialização. Ao chegar no estabelecimento, o comprador recebe uma ficha escrito o nome dos produtores e é anotado nesta ficha os produtos adquiridos. Nós vamos conversar com a extensionista da Emater, que também é consumidora da feira, que vai nos explicar o funcionamento dessa feira. Como é que surgiu essa ideia de uma feira do produtor numa área coberta? É, essa sede é que ela é resultado de um projeto RS Rural Especial, quando em 2005, então, formamos essa associação de comercialização dos produtos da agricultura familiar. E hoje nós temos, então, 19 famílias comercializando aqui nesse espaço próprio para a feira, num local bem localizado na cidade de Sarandi e com essa metodologia diferenciada, então, de comercialização, onde o feirante não precisa colocar a mão em dinheiro. Então, é um trabalho até mais higiênico, pois ele pode pegar todos os produtos, o consumidor pega todos os produtos com as diversas famílias, é anotado o que ele pega e, no final, então, ele passa no caixa e faz o acerto. Os produtos que são comercializados, são os mesmos encontrados numa feira comum de produtores? Sim, aqui os agricultores trazem frutas, hortaliças, trazem também alguns processados, tudo que é produzido numa propriedade da agricultura familiar. Mas qual a vantagem que existe nos produtores aqui da região, ter um espaço como esse, gabaritado, para funcionar e vender seus produtos? A vantagem que nós temos aqui é que nós conseguimos agregar mais valores. Nós conseguimos industrializar uma parte do nosso produto, da nossa matéria-prima, e conseguimos, assim, desenvolver um trabalho junto aos nossos fregueses, clientes, e agregar valores. Hoje, se nós colocarmos o nosso produto, vamos dizer, para a indústria, eles não pagam o preço que nós conseguimos aqui. Por quê? Nosso produto, em primeiro lugar, ele tem qualidade, ele é tirado no dia, geralmente as verduras são tiradas no dia, os produtos são da semana, são frescas, ovos são da semana, e esses produtos... E outra coisa, a clientela é diferenciada. Um passo a passo para fazer a silagem de milho. Foi solicitado por uma telespectadora do Rio Grande Rural. E a nossa equipe foi buscar a resposta com o técnico Carlos Todeschini. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Taquara, linha Passo do Mundo Novo, propriedade do senhor Cláudio Berghold. Para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de faxinalzinho, aqui no Rio Grande do Sul, a senhora Roseli Meissner. E ela quer saber como fazer a silagem caseira a partir do milho. E quem vai responder? A dúvida técnica da Roseli é o extensionista da Emater, em Taquara, Carlos Todeschini. É contigo, Carlos. Todeschini, então, explica para a dona Roseli, a nossa telespectadora que fez a pergunta técnica. Qual é o ponto para a colheita do milho para poder fazer a silagem? Dona Roseli, uma boa silagem se faz com a colheita do milho com 60% de umidade aproximadamente. Ou seja, traduzindo em palavras práticas, quando eu colhi o material triturado e eu apertar e ele desagregar, ele não ficar amontoado ou agregado, é porque nós já estamos no ponto de umidade ideal, que equilibra a melhor situação de proteína e também de energia, que é um ponto desejável a ser buscado numa boa silagem. Ou, se não, o estágio do grão também. Ele tem que ser um grão pós-leitoso, ou seja, o grão já no estágio farináceo, ou seja, o grão duro. E aí é o momento apto a colher o milho para dar uma boa silagem. E me explica uma coisa, Carlos, por que a necessidade, do ponto de vista nutricional, desse ponto exato para a colheita? Porque aí nós vamos ter o balanço ideal de energia, o balanço melhor de proteína, e nós vamos ter uma facilidade de todo o manejo, evitar que nós tenhamos, por exemplo, uma umidade excessiva, se ele for colhido antes do ponto, e aí ter problemas na fermentação. Ou, se ele for muito avançado, nós teremos uma perda muito grande da quantidade de proteína. Por isso, esse estágio de 60%. É quando ele firmou o grão, ou seja, quando ele chegou ao estágio farináceo. Esse é o ponto ideal da colheita. E após a colheita, após o triturado, o material tem a fase, então, da compactação. Sim, a fase da compactação, ela é fundamental, porque ela me dá as condições para a fermentação da silagem. Ou seja, eu faço uma boa compactação, eu cubro com uma lona plástica, eu agrego terra nas bordas e em cima para que não tenha entrada de ar, porque a fermentação da silagem é anaeróbica, ela precisa produzir o ácido láctico, que é aquilo que confere sabor e qualidade e conservação ao material para um longo tempo. E existe um tempo de resguardo ou imediatamente já pode ser usado esse material para a alimentação dos animais? Não, ele pode ser usado desde já, mas com o passar do tempo, ele aumenta em qualidade, porque a fermentação láctica, a fermentação anaeróbica, ela confere um sabor, ela agrega e produz outros elementos que são muito palatáveis para os animais. Para aquelas pessoas, Carlos, que não têm conhecimento da bovinocultura, qual é a importância da silagem para a alimentação animal? A silagem é uma forma de reservar alimentos volumosos, em especial para ruminantes, em grande quantidade, e garantir o suprimento, a alimentação dos animais na entre safra, nas épocas de dificuldade, e também é um fator que possibilita a agregação de maquinário, que facilita a concentração e a colheita de grandes volumes de culturas, como o milho, mas não só o milho, pode ser o sorgo, pode ser a veia, pode ser a zeven, pode ser inclusive pastagens de inverno, pode ser o capim tífton, para tudo se presta a silagem. Então, é uma maneira de aproveitar ele, de manter as qualidades daquele alimento no seu melhor estágio nutricional, e assim poder apassar períodos de adversidade ou facilitar a alimentação dos animais com alimentos bem mais baratos, bem fáceis, todos obtidos na propriedade. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu inscrições para o processo seletivo de contratação temporária para o Censo Agropecuário 2017. Mais de 2 mil trabalhadores temporários serão selecionados para atuar nos 497 municípios do Estado. Luiz Eduardo, como é que vai ser essa seleção? O IBGE começa a realizar mais um Censo Agropecuário em outubro desse ano, e nós estamos no momento com inscrições no processo seletivo simplificado para selecionar os recenseadores e as equipes de supervisores que irão trabalhar nessa operação. É também uma oportunidade para jovens rurais do campo para se candidatarem a essas vagas? É, é um Censo Agropecuário, então é importante que o recenseador, se possível, ele tenha familiaridade com o setor primário, de preferência que ele resida, inclusive, na zona rural. Isso facilita muito, não só na fase de treinamento, no entendimento, na compreensão do questionário, porque ele já está habituado com essas questões, e também no deslocamento, ele conhece bem a região, se desloca de uma maneira melhor. Esse trabalho seria temporário, por quanto tempo os trabalhadores irão atuar nessa pesquisa? A princípio, os recenseadores ficam cinco meses, a coleta está prevista para iniciar em 1º de outubro, eles são contratados um pouco antes para um treinamento, no final de setembro, e devem ficar trabalhando até o final de fevereiro de 2018. E serão selecionados mais de 2 mil trabalhadores? Exato, são 1.662 recenseadores e aproximadamente 500 supervisores que vão trabalhar em 91 postos de coleta que o IBGE vai ter espalhado pelo Estado todo. E qual a média de remuneração? Os recenseadores, eles são remunerados por produção, então depende muito do ritmo de coleta que cada recenseador consegue imprimir. De uma forma geral, nas operações passadas, no censo demográfico, os recenseadores que conseguem uma boa produtividade, que se dedicam, eles têm uma remuneração bastante adequada, bastante compensatória. Já os supervisores, eles têm um salário fixo, mensal, que oscila entre 1.600 e 1.900 reais por mês, mas todos os direitos que a legislação garante. E como é que vai funcionar a seleção, a escolha dos candidatos? Então, eles precisam se inscrever no processo seletivo. As inscrições, elas podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas. Há informações também no site do IBGE. Essas inscrições encerram no próximo dia 23 de maio, então primeiro ele precisa se inscrever nesse processo seletivo. Depois, no mês de julho, há uma prova e em função dessa prova, então, aqueles que ficarem classificados vão ser chamados para o treinamento no final de setembro e para a coleta a partir de outubro. Eu estou aqui com o Cláudio Santana, coordenador do Censo Agropecuário. Cláudio, o que é o Censo Agropecuário e qual a importância disso? O Censo é uma varredura, ou seja, nós vamos a todos os estabelecimentos agropecuários e fazemos diversas perguntas. Em nível Brasil, nós estimamos que seja em torno de 5,13 milhões de estabelecimentos agropecuários e aqui no Rio Grande do Sul, 425 mil. A importância do Censo é que ele dá um retrato atual de como que está a produção primária do país. Nós perguntamos sobre a estrutura da propriedade, tamanho da propriedade, a pecuária que é desenvolvida nessa propriedade, lavoura, perguntamos sobre o pessoal ocupado, sobre receita, sobre despesa, sobre água e indústria rural, enfim, uma gama de perguntas que vai dar um novo retrato da produção primária no país. Importante o produtor rural saber que em breve vai receber os recenseadores nas suas propriedades e deles receber e abrir a porta para que eles entrem e façam as pesquisas. Isso, o Censo vai iniciar a partir do dia 1º de outubro e vai se estender até o final de fevereiro de 2018. E é fundamental que o produtor receba, primeiro que ele saiba que vai acontecer o Censo Agropecuário e a importância de prestar informação para nós e que ele receba o recenseador e que responda a todas as perguntas da maneira mais correta para que nós possamos retratar a nova realidade brasileira. Outra questão importante da gente destacar é em relação ao sigilo das informações. Isso, toda e qualquer pesquisa do IBGE está resguardada pelo sigilo das informações. As nossas estatísticas servem somente para fins estatísticos, não pode ter por força de lei qualquer outro tipo de uso. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,86 com aumento de 0,62%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,27 sem variação. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 5,42 com elevação de 0,18% e o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,40 com aumento de 0,29%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,18 com aumento de 0,85%. No próximo bloco, no quadro Janela Rural, a importância do produtor recuperar áreas degradadas na propriedade. e o cultivo de verduras hidropônicas em Bagé. A gente já volta. na propriedade. Legenda Adriana Zanotto